Um bebê acaba de nascer, e antes mesmo de cortarem o cordão umbilical, ele já está flutuando em direção ao teto. Todos ficam impressionados e sua mãe já começa a puxar ele na sua direção. Com todo o cuidado, ela consegue segurá-lo, enquanto a enfermeira a olha ainda não acreditando no que acabou de ver. Com medo do governo pegar a criança, a mãe e a avó decidem fugir com ela para casa. No dia seguinte, quando a vovó acorda, não encontra o bebê no colo da mãe e se desespera. Ela então olha para cima e percebe que a criança está dormido no teto. Em seguida, elas sobem para retirá-lo de lá. Algumas senhoras decidem fazer uma visita, pois o bebê nunca sai de casa. A mãe está protegendo o teto com cobertas para que a criança não se machuque. E quando as senhoras chegam na porta, a avó inventa uma história dizendo que o bebê tem alergia ao sol e por isso não pode sair. O garotinho cresceu e agora precisa andar na rua. Para isso, sua mãe teve a brilhante ideia de costurar casacos cheios de pesos para que ele possa sair sem flutuar. Comenta aí!